Música Amém, árvore e desfio A quem saber é onde chegar O que ver com a recebeza Que com Cristo se vai dar A vida vale a pena Se você acreditar Que Jesus virá em glória No céu pra mim buscar A vida vale a pena Se você acreditar Que Jesus virá em glória No céu pra mim buscar Que foi ouvir pra você Acreditar No meu amor Foi apenas você Confiar apenas no céu Se não tens a certeza Onde irás Quando morrer A escolha ser a sua A escolha ser a sua Só depois de crescer As palmas pro rei Jesus Que Deus O que vem A escolha ser a sua Mas todos conseguem agir Só Jesus é o caminho Na verdade do próximo dia A vida é uma escolha Só depende de você Não há correndo a escravidão Não conseguem se perder A vida é uma escolha Só depende de você Não há correndo os leis Não conseguem se perder Vai a pena você Até disparar No amor Vale a pena você Confiar apenas no Senhor Se não tens a certeza Onde irá? Onde morrerá? Não escolha ser a sua Não escolha ser a sua Só tem tanto que você Você, você Só tem tanto que você Você, você Já depende de você